Pikachu desencantou, fez uma pintura de falta, aquela batida de manual, sem precisar colocar força na bola, fez 1x0 para a equipe do Fortaleza, e o Fortaleza, o Leão do PC, avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, colocando mais de 1.700.000 reais no bolso. Pikachu, que por sinal, tinha perdido um gol minutos antes dele ter feito essa pintura aí de falta. Bom, vitória importantíssima para o Leão do PC, Fortaleza merecidamente passou para a terceira fase, colocou uma boa grana no bolso, já acumulou aí mais de 3.6 milhões de reais por passar da primeira fase e por passar agora da segunda fase para a terceira fase da competição. Enfim, vamos aguardar o sorteio das próximas fases, quem é que o Fortaleza vai enfrentar. Mas hoje é um pré-jogo de Bahia contra a equipe do Manaus, obviamente que a gente tem o duelo aí dos artilheiros da competição. Rossi, pelo lado do Bahia, fez 3 gols contra o Campinense, e é o artilheiro da competição, junto com o Van Nilsson, que fez 3 gols contra a equipe do Jaraguai, equipe de Goiás. O Manaus venceu de 4x1 a partida e o Van Nilsson fez 3 gols. Então, aí a gente conta aí o duelo dos artilheiros da competição. Dando destaque que o Manaus, na temporada passada, ele avançou da primeira para a segunda fase contra a equipe do Coritiba, venceu o jogo lá, na sua casa, nos seus domínios, por 1x0. Só que o jogo hoje é na casa do Bahia, em Pituassu, e aí o Bahia, ele só depende de si. No caso, se vencer o jogo, avança. Se for empate, penalidades, aí é marca da cal, loteria barra treinamento. E se o Manaus vencer, obviamente quem avança é o Manaus para a próxima fase. Bom, dando destaque novamente que a equipe do Manaus vem de 5 vitórias consecutivas no Campeonato Amazonense, 100% de aproveitamento, também vem de vitória aí de goleada na Copa do Brasil. Então, está uma equipe bastante regular nesse início de temporada. Obviamente que não pegou nenhum bicho de sete cabeças como é o Bahia hoje. Vencer o Bahia, obviamente, que não é fácil para ninguém. Eu até lembro da vitória que o Bahia meteu no esporte, 4x0 fora o baile. Então, não é jogo fácil. Ah, e como é que vem o Bahia? Para a galera do Manaus que não está sabendo. Bahia é aquela instabilidade. Um jogo mete 7x1 no Campinense, aí no outro jogo vai e empata com o Botafogo da Paraíba, por exemplo. Perde do vitória de 1x0, por exemplo. Aí no outro jogo vai e ganha de 5x0 do alto. Aí você pensa, pô, agora vai, né? Aí vai lá e perde o jogo para a equipe do Fortaleza de 2x1, sem jogar um bom futebol. Então, o Bahia vive aquela instabilidade nesse início de temporada. Mas, apesar dos pesares, está na segunda fase da Copa do Brasil. O Brasil, basicamente, deve avançar para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. Está ali nos 4 primeiros colocados. Até porque a equipe do Bahia não pega nenhum bicho de 7 cabeças na última rodada. Vai pegar o ABC em casa e deve vencer seu jogo, obviamente. Bom, galera. Dando destaque aí à transmissão da partida. O jogo vai acontecer hoje, quarta-feira, às 9h30 da noite. Transmissão aí pela Sport TV 3, pelo Premier e também vai passar na TV Bahia e na Rede Amazônica. Basicamente, as filiais aí da Rede Globo vai ser disponível na TV aberta para a galera do estado da Bahia e do estado do Amazonas. Beleza, rapaziada? Bom, sobre as escalações. Lembrando aí que o Luiz Otávio, zagueirão, contratado da Chapecoense, já está regularizado. Jonas também, que já teve passagem pelo Flamengo, pelo Coritiba, também já está regularizado. E aí eu vou dar a provável escalação que está disponibilizada no site do Globo Esporte. Douglas, Lucas Fonseca, Germán Conte, Matheus Bahia e Nino Paraíba. E ali tem aquela dúvida se Luiz Otávio vai ser titular ou banco de reservas. Mais na frente, Edson ou Jonas, mas acredito que Edson vai ser titular. Patrick de Luca e Daniel ou Tassiano. Mas novamente, acho que Tassiano entra no segundo tempo, como entrou nas outras partidas. Rossi, Rodriguinho e Gilberto mais na frente. O Manaus tem como seu principal destaque aí, Vanilson, centroavante da equipe do Manaus. E ele está escalado, até o momento está cotado para começar de titular esse jogo. Sobre o meu palpite da partida, galera. Acredito que o Bahia avança sem muitas dificuldades, sem muitos sustos, na verdade. Acho que avança por 2x0, 3x0. Não é assim, pô? Bahia não perdeu do Fortaleza de 2x1? Provavelmente vai golear no próximo jogo, que no caso é hoje. Eu sei que o Bahia já jogou o Campeonato Baiano, venceu do Atlético da Bahia por 2x1. Mas, em termos de importância, você pega a Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Então, como o Bahia perdeu do Fortaleza, acredito que vai vencer esse jogo de hoje. E até de um placar folgado, de um 3x0 é meu palpite. Com todo o respeito à galera do Manaus, mas quem tem a obrigação de avançar é o Bahia. E coloca aí 1,7 milhão de reais no bolso, aproximadamente, se avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. E o Bahia tem que se redimir, né? Primeira fase foi eliminada para o River do Piauí, pô. Na temporada passada foi retrasada. Então, o Bahia tem que se redimir com a torcida e tem a obrigação de avançar para a próxima fase. Beleza, rapaziada? Deixa o teu like aí para fortalecer, se inscreve no canal se tu não for inscrito. Dá a tua opinião, o teu palpite aqui embaixo. E deixa o teu like novamente para fortalecer. Aquele abraço, tamo junto. Valeu!